E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao CanalNave, bem-vindo de volta mesmo, porque finalmente eu retornei, finalmente estou com o meu PC de volta, levou muito mais tempo do que eu pensei na assistência técnica, mas enfim, está tudo resolvido, está tudo numa boa, agora eu finalmente posso voltar à minha programação normal e eu vou voltando de pouco a pouco, porque tem que fazer um vídeo, tem muita coisa que eu já, demorando aqui, que eu tenho que fazer e que eu vou levar um bom tempo para fazer tudo isso aqui, então para hoje, para não ficar aqui sem fazer nada, eu já, na frente da minha carta de presentes, eu consegui uns 10 editing brush, que foi em comemoração dessa atualização, 5.2, esse tipo de coisa, e tem alguns acessórios que eu tenho que fazer re-roll aqui, e vou fazer re-roll e vou usar esses 10 editing brush aí, vambora! Vejamos o que, não, isso aqui não, vejamos o que é que eu tenho aqui, fazer um favor de descendo, filho, obrigado! Deixa eu ver aqui, o que é que eu tenho aqui, vejamos, deixa eu ver essa capa aqui, é, pode ser, eu quero um ataque aqui, vou usar um desses aqui, desse item do IK, vamos ver se vai mudar, Vamos ver, 10 editing brush, claro que eu não vou usar tudo nele, né, vamos ver o que vai rolar isso aqui, me dá um 20% do ataque, 20% pelo menos, eu acabei de voltar, por favor, seja bom comigo o jogo, Ah, tá bom, um já, um já não foi, melhor que esse 3%, então vamos deixar isso aqui mesmo, Tá, vamos ver um outro acessório aqui, deixa eu ver, esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui que tá no isco, bora, eu quero o espiritual pressuring nesse aqui, Vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui, vai, vou me dar pelo menos um, pelo menos um, cara, eu só quero um acessório, não é pedir demais não, que decide pelo menos um acessório, Ai, ai, vocês estão vendo o azar que eu tenho nisso aqui, não estão vendo? Estão vendo, ó, fica esse ataque mesmo, ai, que saco isso, tá, Vamos ver o que mais nós temos aqui, não, esse ainda não, deixa eu ver, vou tentar esse aqui, o da Hulk, que é o SP que eu quero aqui, e vai, SP, 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 Eu ficaria feliz se tivesse vindo aquele ataque, né, mas não, veio o Focus, ai, 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 tudo horrível até agora, tudo horrível, Vamos subir um pouco aqui pra cima, esse tem Shintai, Stamina, Stamina, eu não sei qual tá equipado não no Hanna e qual tá equipado no Green Joe, ai, ferrou-se, mas temos isso aqui, que eu também quero mudar, que tá no meu Zayaki, então bora, Ataque, 20%, Ataque, 20%, Ataque, 20%, Ataque, 20%, Vai, 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 não vai, não vai, não vai, é ai, porcaria, Ah, vai, 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 vai Não para o Zaraque. Tentar mais uma vez. Sim, vou ficar com o Pato agora. Não! Que porcaria! Você estava lá em cima! Lá em cima! Ah, eu não vou conseguir nada, não é? Eu não vou conseguir. Já sei que eu não vou conseguir. Vamos lá, Júlio. Encontra, colabora comigo aí. Vai dar ruim agora, não. Não vai dar ruim agora. Eu não sabia que nem apareceu o ataque. Mas esquece desse ataque do Zaraque aí. Tá ruim de pegar o que eu quero nesse troço aqui. É um azar completo. É um azar completo. Bem, vamos que então já está o restante agora no negócio do Ishigo, não é? Esse aqui. Tentar pegar alguma coisa do Ishigo aqui. Porque se eu conseguir o ataque agora, Não, o Espírito Opressure com o Ishigo já vai estar completo pelo menos isso. Menos uma coisa para me preocupar. Já esteja aqui, esteja no equipamento do Ishigo agora. Vai, Espírito Opressure, vai! Não foi. Foi estamina. Ai, 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 ai. Eu tenho muito azar nesse negócio aqui. Eu tenho muito azar nesse negócio aqui. Estamina de novo. Olha a sorte que eu tenho. Já, eu já não vou conseguir. Eu já sei que eu não vou conseguir. Já sei que eu não vou conseguir. Eu tenho muito azar nesse negócio aqui. Eu tenho muito azar nesse negócio aqui. Porcaria isso. É, o Espírito Opressure, mas o que eu não queria. Ó, os dois em nada. Isso aqui em nada é a mesma coisa. Ah, meu Deus. Fala sério. Que azar. Ai, ai, ai. Então é isso aí, galera. Esse aí é o meu vídeo de retorno. Totalmente azarado. Ai, ai, ai. Mas tudo bem. Agora eu vou indo pouco a pouco. Vou fazendo umas outras coisas aqui. Tem muita coisa que eu vou fazer aí. Depois eu vou dizer o que eu vou planejar fazer pra esse mês. E esse negócio aí. Muito bem, gente. Vejo vocês em breve. E aí, tem muita coisa.